27 minutos e meio jogado, nesse segundo tempo, o Grêmio segue, mas é no formato, o formato é todo marcado pelo Matelos. Aí, ele ligou, só uma pergunta, o dia do que era o jogo da final da Copa do Brasil? Tenta ser o motorado, tenta ser o mais alto possível. Me dá-se um texto, então, para a Dito, você vai, né, né, a gente tá te ligando. O Gabriel Menino, o Gabriel Menino, o Farah, o Beiga, vai fazer o postamento, o Miquelias vai dentro da área, a bola tirada pela linha de frente.